E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Desafio, mas na verdade vem desafio na proposta, a verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei, na moral, desafio agora vai levar o pau Tem que estar vendo se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo É verdade, eu desafio, aceito minha ira, a verdade é que o Mike Zin só fala mentira Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma bloca que atira Na moral, aqui você não é MC, não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui Aê, 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 aê Icpessão contra mentira, falou que o verso é uma goque que atira É uma goque que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos errada e mata a gente que é inocente Bata a gente que é inocente O chego no velho, agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente, de armas, rauda o pente do cabelo Você não se porra, não vai tomar no seu cu Porque você tem que nem lá na zona sul Aê parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência Eu tô na zona sul, zona é zona este Eu vim da quebrada e rimo pra peste Agora a gente se atrapalha É zona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Vai, joguei, joguei, vai Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que é taco, falou que é taco Mano, sabe que minha rima é linda Porque que tu tá sentindo esse baque, parceiro Eu nem te ataque ainda Não, 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 não Eu sou jovem de jovem, por isso que se repassa Te amo de jovem, que eu sou jovem Até que te atrapalho passando mais uma marcha Oh, 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 oh Sei que cê é jovem, só tipo internobre Mas mano, minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada, meu parceiro Benji tá comigo Suazinho você não tira ela da tiada Então pega o Benji Gato Que se faz a rima louca Magrão tá de Benji Gato Tá fudido que hoje é soba Só pra você Tá !! Só que tão bravo mano Só que você to fudido Vc falou pra quem tira , manor torna em um rádio comigo Aguentei honrado, parceiro Ele ainda não acabou Cê ta muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Eu já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era disproportion Essa anh duvente eu já escutei Um dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então cai-se com alguém Tudo bem, eu vou começar porque eu perdi um empobar e vou fazer acontecer Já perdi um empobar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o tempo que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, palma e parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dupla, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima, eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma meu parceiro na minha frente cê tá no fundo Calma, que a peraçada continua Conta, meu parceiro eu gosto não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte, seu maior que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Lado de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa dos caras mandando proviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas Cê sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Ou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa que eu passei por cima E meu, tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê! Cê não entendeu porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo, eu corri na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Cê tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu nunca me menti eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista hoje o ouro tá no meu peito Você morou parceiro mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinfetante Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e sou desinteressante Eu tô vivendo bem, eu tô dentro da sua casa Só vou jogar com água Que você é um inseto do meu parabrisa Só vou jogar com água que você é um inseto No meu parabrisa e a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Dêêêêo Essa cena a resposta ou na tag Se cê mostrar tem ideia Cê sabe como é só sente o baque Incursão sinta alcadeia Se quer ser o lion Então fica tranquilão e calma Ainda esperem cê terminar pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu fiz é meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Paulo Lourdes! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender cê se atrapalha em casa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que cê é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que faça o pão E dá pra mim O cara vai furrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente O que é? Aê! O que é? 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 Você é o vencedor da vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem vontade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência O, 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 o Ficando sempre feitinha a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que cê tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando tô despreparado Eu sempre meti, ainda não mandei melhor rima Só que você entende E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Alguenta seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E não tinha passado Só que essa que é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lendo a sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Um dia ao compasso E toda vez eu piso na minha cara Faço grito e me diz Calma Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O meu progresso é o seu lugar Cê sabe que cê vai perder O meu progresso é o seu lugar Cê vai bater E eu piso na minha cara E agora eu apareço No passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Se não quer morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E a cobrança do aluguel E a cobrança do aluguel E a cobrança do aluguel Eu também tenho um bolão Pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que cê quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pavento Cê volta de ré